Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e eu passei uma boa parte do dia de hoje separando os livros que eu li em 2021 para vir até aqui e contar para vocês tudo que eu li. Eu estou extasiada de ver a quantidade de livros que eu li. Gente, vocês viram a foto, né? Então, vou colocar de novo aqui para vocês verem melhor. Nem todos têm resenha, tá? E tem muito livro. Aqui, que eu peguei, está faltando os da Ágata. Doze livros da Ágata, né? Então, aqui só tem dois que eu peguei. O meu favorito, de todos que eu li esse ano, e o que eu estou lendo agora, que é do mês de dezembro, tá? Já estou contando ele. Vocês imaginam, ainda está faltando dez livros aqui. É muita coisa, né? Aguardem aí que eu vou conversar com vocês. Oi, pessoal. Eu estou aqui para fazer essa retrospectiva. Eu estou muito feliz com o canal, muito feliz com o ano de leituras que eu tive. Foi um ano muito intenso de leituras. Foi o ano dos calhamaços. Gente, eu nunca li tanto calhamaço na minha vida, sabe? Eu já comentei isso antes, né? Para quem acompanha o canal. Então, foi o ano que eu conheci Ken Follett, sabe? Eu comecei com O Crepúsculo e Aurora, e depois acabei entrando numa leitura conjunta da trilogia do século. Eu li os três livros. Eu li os quatro livros da Helena Ferrante, da quadrilogia napolitana. Maravilhosa também. Pode se chamar de calhamacinhos, né? Eu li Duna, gente, que também é um calhamaço. Eu li Senhor dos Anéis, que são três calhamaços também. Gente, vocês vão me chamar de louca, né? Eu até fiz uma jura que ano que vem, eu não vou ler calhamaço, tá, gente? Me desculpe, né? Porque realmente é muita coisa. Claro, que de repente, né? Uma coisa muito especial a gente lê, né? É claro. Eu quero conversar com vocês, falar, agradecer as amizades que eu fiz esse ano de 2022. Foi um ano muito bom. O apoio que vocês me deram com o falecimento da minha mãe, que foi algo que me abalou bastante. Eu fiquei até, vocês não perceberam, mas eu até dei uma parada aqui com as leituras. Depois voltei com força total, porque ler me faz muito bem, me faz esquecer, me faz acreditar nas coisas que eu acredito. Então, eu estou bem e vamos que vamos, vamos continuar. Esse canal me faz muito bem, como eu falei. Espero que faça tão bem pra vocês como faz pra mim, tá? Eu conheci vários autores, né? Como eu já tinha falado esse ano, autores que eu nunca tinha lido nada. Eu li alguns dos meus autores favoritos e separei aqui, eu pensei, pensei, pensei. Eu falei, deixa eu falar pra eles o que eu gostei demais esse ano, vai. Meus favoritos. Bom, eu acho que eu vou começar com a nossa querida Ágata, né? Querida Ágata, eu escolhi este como favorito do ano, O Mistério no Caribe. Gente, eu adorei, é Miss Maple, é Miss Maple viajando, sabe? Ai, uma delícia sem contar o cheiro. Maravilhoso que tem esse livro. Adorei, recomendo muito. Não vou ficar falando que tem resenha, tá? Quem quiser, procura resenha aqui no canal. Ai, aquele que eu falei pra vocês, eu fiz um vlog, né? Que eu tava procurando, achei, gente. As Verdadeiras Riquezas, de Cauter Adimi. Ele é um autor, ele é da Argélia, se eu não me engano. Peraí, eu acho que é isso, né? Gente do céu, que livro maravilhoso. É, ele é da Argélia, tanto que o livro foi escrito em francês. Ele é traduzido, é, se passa em argel. É uma história linda pra quem ama livros, pra quem ama livrarias, sabe? Vocês procurem aqui, depois eu vou deixar aqui embaixo a resenha dele. Eu fiquei impressionadíssima com esse livro. Maravilhoso. Então, esse, o favorito da Ágata do ano foi este. O favorito geral. Ai, meu Deus, será que foi este? Acho que sim, gente. O Moacir Sclir, que me desculpe. Ah, vamos fazer o seguinte. Favorito geral de autores estrangeiros, tá? E favorito geral de autor nacional. Difícil, hein? Mas, eu acho que eu vou ficar com A Mulher Que Escreveu a Bíblia, que eu li agora, recente, do Moacir Sclir. Gente, é um livro muito legal. É te fazer pensar sobre a Bíblia. Procurem a resenha, quem não assistiu. Olha, outro livro que me surpreendeu esse ano foi esse aqui, que eu peguei, assim, na... No... Como é que fala? No Halloween, né? No mês do Halloween. Noite Polar, uma história de fantasmas. Da Michelle Paver. Nunca tinha lido nada. Ele se passa na... Na Islândia. Vocês sabem que eu tenho uma quedinha pela Islândia, né? Adoro. Nossa, tenho vários livros islandeses. E, gente, amei. Amei. Recomendo muito que vocês leiam, tá? Dá aquele medinho, assim, psicológico. Sensacional. Amei muito. Ai, meu Deus. Eu descobri mais um livro do Rubem Alves, tá? Quarto de Badulakes. É uma graça esse livro, gente. Já li algumas crônicaszinhas aqui pra vocês. É bem atual, digamos. Sabe? Recomendo muito também. Ai. Eu comecei a olhar e eu vi que eu não li quase. Eu posso dizer que não li, né? Ficção científica, que eu amo tanto. Mas eu li do UNA. Eu li o 1 e o 2, tá? Aliás, o 2 tá faltando aqui. Isso inteira 50 livros. É, tá faltando o 2 aqui que eu não peguei. Olha as marcações. Gente, eu fiz uma leitura conjunta logo no início do ano desse livro. Tá até meio desbaratado aqui, de tanto manusear. Eu nunca tinha lido Frank Herbert. Gostei muito. Li o 1 e o 2, tá? Recomendo pra quem ama. Leia pelo menos o 1, tá bom? Vale muito a pena. Ah, o que mais? Ah, eu comecei o ano com o pé direito, né? O Labirinto dos Espíritos. O quarto livro da quadrilogia do cemitério dos livros esquecidos. Gente, ele fecha com chave de ouro a quadrilogia. Não percam. Não desanimem. Quem está lendo, está no primeiro livro ou no segundo, não desanime. Vá. Porque neste livro você vai entender tudo. Ou quase tudo. Do que aconteceu nos anteriores. Tá bom? Meu querido, recomendo muito, gente. Ai, do meu querido, amado, idolatrado Murakami. Eu li O Assassinato do Comendador. Esse aqui é uma duologia, né? Não sei se fala assim. Eu não li o segundo ainda. Eu li o primeiro. Sensacional. Recomendo muito que vocês leiam também. Tem realismo mágico, sim, mas não é demais. É um livro que te faz pensar. É um livro que te faz pensar. E muito. Esse ano também foi um ano que eu conheci um outro autor que eu não conhecia. Eu comprei vários livros dele. Por enquanto, eu só li esse. Afonso Cruz é um autor português. O pintor debaixo do Lava-Loiças. Ai, gente. É meio filosófico, sabe? O título eu sei que é engraçado, mas é muito bom. Muito bom. Vocês precisam conhecer. Aliás, no nosso grupo, nossa língua portuguesa, eu acho que eu coloquei um livro dele. Acho que eu coloquei, sim. Mas, para o final do ano, nós vamos ler Afonso Cruz. Tá bom? Sim, foi o ano que eu criei o Nossa Língua Portuguesa. Nosso grupo. Que a gente só leu quatro livros até agora, né? Eu até peguei aqui. Peraí. Tá faltando um. Ah, tá faltando porque eu tô lendo ainda. Aqui. A gente começou com Chave de Ouro, com Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Teles, né? Depois, no segundo mês, a gente leu A Visão das Plantas, da Dija Emília Pereira de Almeida, uma autora portuguesa, né? Angolana, né? Acho que é isso. Não me lembro mais se ela é angolana. Porque, assim, nesse grupo, a gente lê um livro de autor nacional num mês. No outro mês, a gente lê um livro de autor de língua portuguesa. Então, pode ser português, pode ser angolano, moçambicano e assim vai. Tá bom? Aí, no terceiro mês, mais uma surpresa. A Otran Dourado com Uma Vida em Segredo. Que livro, gente! Quero ler tudo que esse cara escreveu. Sabe? Tudo. Que é muito, muito bom. E agora, no mês de dezembro, Terra Sonâmbula de Mia Couto. Gente, é uma prosa poética. E, ao mesmo tempo, tão realista. Vocês precisam ler. Vocês precisam conhecer esse autor. Tá bom? Ele é moçambicano. Já é bastante famoso. Ah, vamos ver. Este ano, eu também li pela primeira vez esse autor, Stefano Mancuso, com A Planta do Mundo. Gente, é um livro tão diferente. Tão diferentão. Sabe? Vocês, na verdade, são uma espécie de crônicas que ele lê, que ele escreve. E todas elas têm a ver com plantas. Eu amo. Ah, eu li algumas aqui no Crônicas aos Domingos. A Jaque Michel, minha querida, minhas queridas, né? Porque elas são duas irmãs e escrevem juntas. Me mandou o Mumu Gnomo, que é um livro totalmente diferente, sabe? Tem a ver com arte, sabe? Com arte moderna. Nossa, é um livro muito bacana, que eu li e fiz resenha. Tem resenha aqui no canal. Tá bom? Bom, aqui estão os Ken Follett, né? Os Calhamaços, que eu já falei pra vocês. Tem mais um que eu ainda estou lendo, né? O que mais nós temos? Ah, eu estou lendo agora também Carl Sagan, tá? Com O Mundo Assombrado pelos Demônios. Um livro bem diferente também. Tá? Não ficção. Eu estou lendo os trabalhos de Hércules, que é o nosso livro da Ágatha de dezembro. Estou lendo o Max e os Felinos. Na verdade, o Félix está lendo. Ah, aqui não está incluso os do Félix, hein? Detalhe. Em breve vocês terão resenha. Ah, eu preciso fazer a menção honrosa a Um Estudo em Vermelho, de Sherlock Holmes. Gente do céu! Eu nunca tinha lido Sherlock Holmes. A gente que é muito fã de Ágatha, parece que tem uma rivalidade, não sei. Eu me surpreendi. Adorei esse livro. Adorei. Recomendo muito, tá? Da metade pra frente, ele fica melhor ainda. Detalhe. Ah, do querido Stephen King. Todo ano eu leio um livro dele. Eu li depois. Nossa, gostei muito, gente. Que livro. Ele é fininho, mas olha, dá o que falar, viu? Recomendo. Vejam a resenha, tá bom? Do Filho do King, eu li Carrossel Sombrio e outras histórias. Esses eu li na época do Halloween, né? Em outubro, no mês do horror, né? Que a gente fala. Gente, maravilhoso. Recomendo muito também. E o Senhor dos Anéis, que tá aqui, essa caixa divina, maravilhosa. Aqui, eu li os três. Amei. Amei. Já tava conhecendo o Tolkien. E, pra terminar, porque o meu tripé quebrou, né? Então, agora, o meu tripé são livros. Então, eu vou ter que parar um pouquinho pra mostrar pra vocês os livros que estavam segurando o meu celular. Espera aí. Ah, aqui estão os quatro da Helena Ferrante, que não estão na ordem, por sinal. Ela é Amiga Genial. Aí, depois, vem História do Novo Sobrenome, História de Quem Foge e de Quem Fica. E, por último, História da Menina Perdida. Eu li os quatro, tá, gente? Muita gente leu junto comigo e se apaixonou por essa autora, por essa saga maravilhosa dela. Pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Quero agradecer a todos pelo carinho, pelas mensagens que vocês me mandam, sabe? Pelos comentários nos vídeos, pelos grupos de leitura, pela amizade, pelos presentes. Gente, como vocês me presentearam. Eu perdi a conta de quantos livros eu ganhei de presente esse ano. Quero agradecer demais a vocês, tá? Vocês são uns amores, moram todos aqui no meu coração, viu? E aproveitar, né, pra desejar a vocês boas festas, né? Natal e Ano Novo maravilhosos. Que vocês passem com saúde, principalmente, né? Ao lado da família, com muito amor, tá? Com muito carinho por todos, né? Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar. Talvez ele vá ao ar já, o Natal tenha passado. Só para o Ano Novo, não sei. Mas, enfim, desejo tudo de melhor pra todos nós. E que vocês continuem como ótimos leitores e continuem a acompanhar o canal. Muito obrigada por tudo, viu, gente? Um beijo, um beijo grande. Sintam-se abraçados e queridos. Obrigada por tudo.